A aluna Maria Luísa, de 10 anos, do quarto ano do ensino fundamental da Escola Municipal, professora Edelvina Roldo de Col, foi uma das participantes do projeto, expondo os trabalhos realizados ao longo do ano em conjunto com seus colegas. Eu fiz várias exposições, eu, por exemplo, fiz uma escultura de sabonete, eu fiz um cartaz com meus amigos sobre o que sabemos e sobre o que não sabemos. Tem muitas coisas que a gente fez, aprendi muito, gostei muito. Além de ensinar, os professores também se engajaram no projeto, aprendendo através das atividades desenvolvidas. Para mim foi gratificante trabalhar com eles, puxar de rolimã, construir um carrinho feito de geladeira, eles construíram com caixas, a gente brincou muito, foi muito interessante. A exposição integra o cronograma de atividades do programa União Faz a Vida, iniciativa do Cicred, que completa 30 anos em 2025. O programa de responsabilidade social é desenvolvido em parceria com secretarias municipais de educação em vários estados, contando com formadores fornecidos pelo Cicred para trabalho em unidades escolares. Os professores recebem uma formação para conhecer uma metodologia que existe dentro do programa União Faz a Vida, que é uma metodologia de ensino que tem como princípios a cooperação, a cidadania, para que os professores desenvolvam projetos junto às crianças, desde a educação infantil até o ensino médio. E nesses projetos as crianças vão aprender por meio de experiências práticas, de experiências concretas. Então muitas atividades são realizadas fora da escola, visitas externas para conhecer a comunidade e conectar os conteúdos do currículo com a vida social, de fato. Aprender o respeito à diversidade, à solidariedade, ao diálogo, à democracia. Então esses valores são muito caros para o programa e nós sabemos da importância deles para a formação das crianças e dos adolescentes também. Em Pato Branco, o projeto foi lançado em 2021 em algumas unidades e atualmente conta com a participação de 11 instituições, entre escolas e CEMEIs. Nós começamos logo no início dela, no ano de 2021, nós já começamos com algumas unidades e agora a gente está desenvolvendo com um número maior, abrangendo tanto escolas como CEMEIs. Então nós já temos uma caminhada aí durante todo o período da gestão.